O que é o apóstolo Paulo? Muito cedo no meu ministério, eu aprendi que as palavras do apóstolo Paulo, que escreveu os romanos no capítulo 10, os versículos 16 e 17, são uma realidade na vida de todos nós os crentes. Paulo, ele escreveu estas palavras, Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. No decorrer destes anos eu tenho acompanhado a vida de muitos jovens e de muitas pessoas, crentes e não crentes. E o que tenho observado, quase que de forma geral, é o comportamento das pessoas quando surgem as crises na vida. Eu já acompanhei e fiz alguns funerais de pessoas que não têm a familiaridade e não têm a intimidade com a palavra de Deus. E todas essas vezes o que eu percebo são pessoas, diante de um antiquerido, com um comportamento totalmente desesperador. Pessoas que não acreditam e que em algum dia, em algum momento, poderão rever os seus queridos. Eu tenho observado que pessoas que não têm a intimidade com a palavra de Deus, quando surgem problemas na vida, se desesperam. Pessoas estas que conseguem enxergar apenas os seus problemas à sua frente. Elas não conseguem perceber a mão cuidadora de Deus em sua vida. Mas, por outro lado, eu tenho também acompanhado a vida de muitos jovens e irmãos. Pessoas que têm uma fé muito bem alicerçada na palavra de Deus. Pessoas estas que creem que Deus está dirigindo a sua vida, mesmo ao passar pelos vales da sombra e da morte. Eu conheci uma dessas pessoas, uma jovem destas, alguns meses atrás. E eu quero chamar aqui à frente a Liliana, a Liliana Schock. A Liliana Schock é uma aluna nossa aqui da Faculdade de Pedagogia, do curso de Pedagogia. A Liliana, ela nasceu num lugar muito pequeno, na vila de Luribay. Esta vila fica em torno de 168 quilômetros da cidade de La Paz. Mas, para vocês terem uma ideia da dificuldade de sair desta vila para a cidade de La Paz, de carro, gasta cerca de 5 horas de viagem para rodar 160 quilômetros. A estrada é muito sinuosa. Para ter uma ideia, La Paz está a cerca de 3.800 metros de altura. E esta vila, Luribay, está bem abaixo, mais próximo do nível do mar. Os pais de Liliana tiveram 3 filhos, ela e mais dois. Eles, camponeses, o pai e a mãe, agricultores, vivem com a renda dos pomares que plantam naquela vila. O ano de 2013, é quando a Liliana já estava estudando na nossa escola, ela chegou aqui em 2012. O seu pai, para aumentar a renda da família, ele comprou um ônibus. Para fazer o transporte das pessoas da vila até as cidades mais próximas, para oferecer os seus produtos, os frutos do seu trabalho, nas feiras locais. Acontece que, no ano passado, em 2014, o seu pai fez uma viagem. E os vizinhos e os familiares tinham alguns produtos para ofertar a feira. E foram à casa da Liliana e pediram para que a sua mãe providenciasse um motorista, para que, com o ônibus, levassem aqueles homens, os agricultores, para a feira. A mãe da Liliana, uma senhora de um coração bondoso, foi na vila, procurou por um dos seus parentes e contratou um motorista. Eles viajaram até a cidade, venderam os seus produtos. Foram um dia extremamente cansativo. E o motorista, no final do trabalho, estava tão cansado que reportou-se à sua mãe, dizendo que não tinha condições físicas para voltar dirigindo o ônibus. E ele precisava descansar. Foi quando, então, o cunhado da Liliana se prontificou para dirigir o ônibus. E quando, em retorno daquela viagem, no início das serras, o ônibus teve um problema mecânico e faltou o freio. Aquele ônibus estava numa determinada velocidade e quando o motorista, agora o cunhado, gritava que não tinha mais freio, a mãe veio em seu socorro, ajudar na direção. O motorista que estava dormindo num dos bancos, veio à frente e começou a acionar também, ajudar no pedal do freio. Mas tudo em vão. Eles andaram poucos metros mais e o ônibus, ele capotou. Irmãos, tinha 14 passageiros no ônibus. Destes, 10 faleceram no acidente. Entre eles, estava a mãe da Liliana, estava sua avó, estavam outros parentes e amigos da vila. Foi naqueles dias que a Liliana, ela nos procurou, contando com o coração ferido, a perda de muitos dos seus familiares. Mas eu vi na expressão da Liliana, não uma expressão de uma pessoa desesperada, estava triste, é verdade. O coração partido, é verdade. Ela chorava, também é verdade. Mas a Liliana mostrava uma fé, que somente uma pessoa que tem uma intimidade com a palavra de Deus, pode transmitir numa hora de tanto sofrimento e de tanta dor. Ela não tinha condições para voltar à sua família e dar assistência aos seus pais. A escola providenciou a questão da passagem, ela voltou. E agora, esse ano, a Liliana volta aqui à escola, depois de ter dado apoio ao pai e aos seus outros familiares, para que a família pudesse encontrar novamente uma estabilidade emocional e também espiritual. A Liliana volta para concluir o seu sonho de se tornar uma professora, uma pedagoga, para formar outras pessoas nos caminhos do Senhor. A Liliana, embora tenha passado por esse momento de dor, ela acredita que muito em breve, ela virá a sua mãe, a sua avó e os seus queridos que hoje descansam, por ocasião da volta de Cristo Jesus, Jesus, ressuscitados, transformados para viver a eternidade juntamente com eles. Queridos, Deus, Ele não promete uma vida fácil para nós. Deus, Ele não promete uma vida onde nós colheremos apenas rosas. Certamente, muitas dificuldades nós enfrentaremos na trajetória da nossa vida. E somente aquela pessoa que tiver uma fé, uma fé viva, uma fé vitoriosa, se tornará um vencedor nesses momentos difíceis que nós enfrentaremos. A Liliana é uma testemunha de que, quando nós temos uma comunhão com a Palavra de Deus, nós teremos fé, e será mais fácil nós ultrapassarmos o mar agitado da nossa vida. Nesta manhã, nós temos uma irmã nossa, a Simone, a qual eu vou convidar ela e o pastor Xavier para que entrem aqui ao tanque batismal. A Simone, no passado, ela conheceu a Bíblia Sagrada. Ela aprendeu do Sagrado Livro qual o caminho que nós devemos andar. Ela, na realidade, teve momentos de uma comunhão muito íntima com o nosso Deus. Mas, quando surgiram algumas outras prioridades na sua vida, a Simone, ela deixou de se relacionar com a Palavra de Deus. Ela desconsiderou os cultos familiares. A Simone deixou de ler a Palavra de Deus diariamente. E como sempre acontece, toda vez que nós deixamos de ler a Palavra de Deus, nós vamos perdendo a nossa fé. Pois, Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quantas pessoas, nos dias de hoje, estão naufragando na fé? Estão se distanciando de Deus porque deixam de ter essa comunhão com a sua Palavra, essa comunhão diária com a sua Palavra. Mas a Simone, graças ao Ministério do Espírito Santo, ela volta a relacionar-se com a Palavra de Deus e nesta manhã, ela quer dar um testemunho público diante de toda esta igreja de que é muito melhor andar nos caminhos de Deus do que distante do nosso Criador. Por isso, nesta manhã, o Pastor Xavier Simone, como Ministro do Evangelho, ele tem a alegria de batizá-la para o fortalecimento da sua fé, para o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, sejamos gratos ao nosso Pai pelas Sagradas Escrituras, porque através dela, nós possuímos uma fé e com esta fé, nós poderemos vencer os obstáculos e as dificuldades que o inimigo certamente colocará em nossa frente. Que Deus seja bendito pela fé que todos possuímos. Amém.